Mais uma vez estamos juntos para o nosso estudo em grupo das obras de André Luiz. Hoje, Os Mensageiros, o capítulo 29. Notícias interessantes. Em vista de apresentação mais íntima de Aniceto, que deixaram as jovens em nossa companhia, entramos a conversar animadamente com Cecília e Aldonina. A primeira tinha sido filha do esbacelar, quando na crosta. A segunda era a sobrinha do chefe da família, que aguardava a volta da mãezinha para a organização de um lar na cidade próxima. Ambas demonstravam magnífico desenvolvimento mental, robusta inteligência e notável capacidade de expressão. Enquanto os nossos maiores se conservavam afastados, cogitando de assunto privado, Vicente e eu ouvíamos as jovens encantados com a sua nobreza e vivacidade. Verificava que o quadro era idêntico à paisagem social na terra. Apenas diferindo quanto aos sentimentos reais. Não havia qualquer nota de falsa apresentação. Em tudo há alegria pura, a simplicidade fiel, a sinceridade sem mácula. No desenvolvimento espontâneo da palestra, falou Cecília com graça. Estou trabalhando há muito para alcançar um prêmio de visita a nosso lar. Minhas superioras prometeram-me semelhante satisfação para o próximo ano. E sorrindo, rematou expressivamente, entretanto, para consegui-lo, tenho que atender a umas tantas obrigações importantes. Pois que? Perguntou Vicente Admirado. É preciso tanto? Sem dúvida, tornou a jovem bem-humorada. O meu amigo talvez não esteja convencido quanto ao brilho da sua atual posição. Viver em nosso lar é uma grande bênção. Acaso não terá compreendido ainda? Sorrimos todos e, reafirmando o conceito, Cecília continuou. Segundo os instrutores que nos visitam em Campo da Paz, os seus ministérios são verdadeiras universidades de preparação espiritual. O ensejo educativo neles é imenso. E chego a crer que, para avaliarem a extensão da benesse que Jesus lhes concedeu, seria necessário viver em alguns anos em nossa colônia, onde o trabalho ativo de vigilância e assistência é mais imperioso e mais exigente. Em nosso lar, porém, objeteitemos igualmente grande número de sofredores. A regeneração é uma colmeia de milhares. Interlocutora, todavia revelando profunda acuidade nas observações, considerou. Você diz muito bem quando se refere à colmeia, significando possibilidades de trabalho. Creia que os sofredores que atingem o seu núcleo já se encontram a caminho de excelentes realizações. Naturalmente que os irmãos desequilibrados, que por lá existem, já se torturaram pelo vagaroso despertar da consciência. Já sentem remorso e arrependimentos indicativos de renovação. São sofredores que melhoram progressivamente, porque o ambiente da cidade é de elevação positiva, onde a maioria vive com bondade, a maldade da minoria tende sempre a desaparecer. Nosso lar, portanto, mesmo para os que choram, possui soberanas vantagens espirituais. Impressionado com o que ouvia, lembrei. Eu mesmo trabalhei algum tempo em cooperação nas câmaras retificadoras. Já ouvi diversas referências a essa instituição, exclamou Cecília, senhora do assunto. Mas, baseando-me nos informes de mentores amigos, continuo a manter a minha opinião. E como já se conhecesse nossos processos de serviço, asseverou o sorridente. Vocês conhecem lá muitos espíritos sofredores, mas em Campo da Paz conhecemos muitos espíritos obsessores. Lá poderá exercer muita gente que ainda chora, mas em nosso meio há gente que se revolta. É mais fácil remediar o que geme que atender ao revoltado. Vejam quanto o ensinamento tem somente nessa linha. É mais fácil remediar, ou seja, dar atendimento, cuidar, ajudar, ao que geme, do que atender ao revoltado. Porque o revoltado a gente precisa primeiro deixar de ser revoltado. Nas câmaras a que se refere, vocês retificam erros que já apareceram, dores que já se manifestaram. Mas aqui, meu amigo, somos compelidos a lutar com irmãos ignorantes, perversos, que se sentem absolutamente certos nas fantasias perigosas que esposam. E vemos-nos obrigados a atender a doentes que não acreditam na própria enfermidade. Dramático. Começava a entender a lógica daquela argumentação e, reconhecendo a impossibilidade de qualquer contradita, a jovem continuou segura de si. Aliás, é natural que assim seja. Estamos a pouca distância dos homens, nossos irmãos na carne, e sabemos que na crosta a situação não é diferente. Quantos materialistas se fantasiam por lá de filósofos? Quantos demônios com capa de santos? Quanta má fé atingir generosidade e boas intenções? A influência da humanidade encarnada em nosso núcleo de serviço é vigorosa e inevitável. Vicente, que eu vi atencioso, o temperou. Deduzo que tudo isso, manifestações sacrificais muito grandes, mas o trabalho em campo da paz deve ser altamente meritório. Incontestavelmente, respondeu a jovem, a história da fundação é interessante. Alguns benfeitores, reconhecidos a Jesus, resolveram organizar em nome dele uma colônia em plena região inferior, que funcionasse como instituto de socorro imediato aos que são surpreendidos na crosta com a morte física, em estado de ignorância ou culpas dolorosas. O projeto mereceu a benção do Senhor e o núcleo se criou há mais de dois séculos. Estamos espantados com tanta informação. Nem todos os espíritos envolvidos, no entanto, estimam o serviço nesse órgão de assistência constante. A maioria dos missionários vitoriosos, ao se ausentarem da terra, necessitam repazer energias por direito natural do trabalhador fiel. E os mentores de nobre posição hierárquica têm-se os programas de serviços que não devem quebrar em obediência aos desígnios do Senhor. Desse modo, nosso serviço é ativo, mas nossas aquisições são lentas e devemos sempre esperar por cooperadores que se eduquem na própria colônia, em benefício geral. Ganha-se excelente compensação. Temos direito a grandes valores intercessórios, mas por isso mesmo, nossas responsabilidades não são pequenas. Conhecendo a utilidade dos que se servem em nossa colônia, não passamos nunca sem instrutores abnegados que procedem da zona superior, alentrando-nos ao bom ânimo. O que pedimos, com fundamentação legítima, nunca é negado. E se tarda o recurso, beneméritos orientadores de nossas atividades prestam explicações que nos libertam de qualquer angústia nem espera. Por isso, nosso grupo está sempre coeso e muitos preferem adiar certas realizações sublimes para permanecer ao lado de companheiros antigos, aos quais se unem com o desvelado amor. Os esclarecimentos da jovem encantavam-me. Naquelas poucas palavras, em todo um resumo de lições sobre o sacrifício e o merecimento, o compromisso fraterno e a solidariedade compensadora. A família sempre viveu lá? Perguntei com interesse. A jovem sorriu e explicou. Meu pai, há mais de 50 anos, foi socorrido pelos benfeitores de Campo da Paz. E, restabelecida a saúde espiritual, fixou-se na colônia com razoável impulso de amizade e gratidão. Mais tarde, minha mãe reuniu-se a ele, e faz precisamente 20 anos. A Aldonina e eu fomos atraídos amorosamente por ambos, a fim de continuarmos ali no santuário familiar. Desse modo, trabalhamos ao lado deles desde a primeira hora. E tem muitos programas para o futuro? Indarquei. Olha, essa lição eu teria que marcar de amarelo completamente. São muitas as informações. Vocês viram como a família foi se acomodando por atração? Primeiro ele, depois a esposa, depois as meninas. Isso acontece com nós todos. Vamos ver as observações que eu fiz antes. Uma das meninas, Aldonina, era sobrinha de Bacelar. Aguardava a mãe que chegaria da terra, quando formaria uma morada em cidade próxima. Então, ela estava ali com o tio, quando a mãe chegasse, ela formaria família com a mãe em outra cidade. Concluímos, então, que há várias outras cidades na região. Não sabemos se tem atividades específicas, como as colônias ou postos de assistência. Cada vez mais vemos as semelhanças das organizações espirituais e as nossas organizações aqui na Terra. É tudo igual. Apenas muda a frequência vibratória. Cecília relata seu desejo de um dia poder conhecer nosso lar. Compara as possibilidades educativas ali existentes com as que estão disponíveis em Campo da Paz. Diz ela que os que estão lá são recolhidos, que os que estão lá recolhidos apresentam mais possibilidades de melhoria. Já sentem remorso. Já têm consciência de seus erros. Enquanto que os que chegam aos postos de socorro mais próximos da crosta estão mais deploráveis. Ignoram seu estado espiritual. Relutam o socorro. E a gente deixou entender também que as vibrações negativas da Terra interferem na situação dessa colônia tão próxima. Mais uma vez, somos responsáveis pela situação geral. Cecília observa ainda que as vibrações de amor de nosso lar favorecem o aprimoramento mais facilmente. Pois onde a maioria vibra bondade, a maldade tente a desaparecer. Isso nos faz entender que precisamos buscar essa melhoria entre os que nos cercam. Pois dessa forma, o grupo se torna catalisador de bondade. Entendemos, então, que há casos em que vemos familiares, famílias equilibradas entre os seus elementos. Mas, eventualmente, um desses elementos é diferente dos demais, no que se refere à sua evolução espiritual. Concluímos que essa pessoa pode estar ali abrigada para aprender com os demais, acelerando a evolução espiritual. Então, eles põem um, entre aspas, aluno que repetiu de ano, que está com problemas para sua elevação espiritual, para viver, para reencarnar num grupo familiar mais elevado, mesmo que seja só um pouco, para que ele aprenda pelo comportamento da maioria. Cecília segue comparando as cidades espirituais e aos que atendem em cada uma. É mais fácil remediar o que geme que atender ao revoltado. Importante que nós observemos esse comentário, pois encontramos sempre pessoas a quem desejamos ajudar. E nós mesmos precisamos nos analisar. Somos do grupo do que chora ou o grupo do que grita? Não é comum a gente perceber isso na sociedade, as pessoas com quem a gente conhece. Uns estão sempre reclamando que isso, me aquilo, eu sou infeliz, isso e aquilo. E outros que são os revoltados. Que ninguém me ajuda, que a sociedade é terrível, que eu sou do grupo dos que são pobres, que os mais ricos não ajudam os mais pobres. Não é comum a gente ouvir tudo isso? Então, a gente tem que prestar atenção nesses grupos, ver onde a gente se encaixa e procurar melhorar cada dia. É o único caminho. Como sempre, eu tenho certeza que eu deixei muita coisa para trás. E eu conto com vocês para me ajudarem. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro.